digitalizando os Malditos, ao mesmo tempo que os juízes ateriores, tinham venerado ou até verificado um animal que houve a certificada em alguns pontos. Estamos a meio de novembro e a tarefa de aos meses para cá tem sido digitalizando as imagens, digitalizando as fotografias negativas e slides. Trabalho duro, demora o seu tempo, exige muita paciência, coordenação, grande sentido de arquivismo. Mas estou a corteiro. Está a corteiro. Está a corteiro. Não entenda todas as vezes as ferias parecem simplesmente habitadas com os avanços dos machos. Não é mais. Isto é um comportamento é tão próprio que a expressão de voz velha, o clássico é ter sido encantada para os cabidos machos. E não como um termo de ouço para nos referirmos a Satanás. Falta de artifício em espinho. Isto... Aqui temos mais um dos chamados demóst rusos na República aaction. Qual é? Isto é um dos portugueses himmelhos ? uma vez que muitas delas são indígenas. Mas esse medo também tem muito a ver com a forma como se movem e como comem. As anacondas não são venosas. Servem-se de poderosos para superar as desprezes. Uma vez morta, a vítima é enguída inteira lentamente pela desprezência. E no caso de um caimão, isso que moram por mais. Outros caimões podem ter mais som, uma vez que a anaconda, ao final necessitarmos experimentar de novo durante vários momentos. Isso é a comissão. E pronto. Só para dar uma ideia.